Na semana passada, nós noticiamos que a polícia afegã fechou cerca de 16 exchanges de criptomoedas na província de Herar. E agora o Talibã prendeu 13 traders de criptomoedas que não cumpriram com o banimento das autoridades. A situação no Afegão é crítica, mas vamos entender melhor. Fala, galera! Meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance e essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, curta, deixe um comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, os fechamentos foram realizados em resposta à proibição negativa de criptomoedas que estavam em vigor há cerca de três meses, de acordo com o relatório. O chefe do sindicato, Herat Money Exchangers, disse que as contas em moeda digital estão fora do país e são compradas nas empresas. Nosso povo não está familiarizado com isso, então é melhor não usá-lo. O Banco Central disse que não havia emitido nenhuma licença para negociação online, tornando as atividades do tipo ilegais, informou a publicação. O uso de criptomoedas disparou no Afeganistão depois que o Talibã assumiu o controle do país em 2021 e a frágil economia foi ainda mais desestabilizada. As remessas estrangeiras se tornaram mais difíceis de receber porque a Western Union e a SWIFT deixaram o país, gerando assim mais interesse em criptomoedas pela população. As criptomoedas também provaram ser um canal valioso para a ajuda ocidental ao Afeganistão e organizações como o Woman for Afegan usaram criptomoedas para oferecer ajuda no país. E logo depois, e apesar de tudo isso, o Talibã, que é um grupo político e religioso radical que comanda o Afeganistão, acabou prendendo 13 traders de criptomoedas que não cumpriram com o banimento da atividade imposta pelas autoridades. Segundo a reportagem, a população do Afeganistão começou a comprar criptomoedas com mais intensidade justamente para que o Talibã não tenha controle sobre os seus bens. Segundo o policial-chefe da Unidade de Investigações da cidade de Herat, foram presas 13 pessoas e a maioria liberada após pagamento de fiança. E além disso, mais de 20 empreendimentos ligados a criptomoedas foram fechados em Herat, que é a terceira maior cidade do país. Dados publicados em agosto do ano passado pela plataforma de análise cripto Channeliz mostrava que o Afeganistão estava em 20º lugar dentre 154 países na adesão geral das criptomoedas. Se fosse desconsiderado o volume negociado em plataformas de ponto a ponto, o Afeganistão subia para o 7º lugar. E bom pessoal, muita coisa está acontecendo e o primeiro conflito que veremos aí será dos bancos contra os próprios bancos para ver quem começa a oferecer criptomoedas primeiro. Se o Estado intervir e começar a auxiliar os bancos e fazer com que as exchanges fechem as portas e somente os bancos ofereçam esse serviço, não vai mudar muita coisa e não no nosso sistema atual. Mas muito mais histórias como essa vão aparecer onde os bancos vão estar de mãos dadas com o Estado para fechar as exchanges. Então, portanto, proteja o seu capital. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, né? E até mais!